Aqui na Minas Moda, aqui no Brás, olha que novidade, olha que lindas essas peças, agora pro frio, olha que perfeita, eu tô apaixonada, olha pra isso aqui, 3 por 100, 1 por 35, olha esses detalhes, né gente, ó, o material desse vestido, que lindo, você vai comprar 3 vestidos desse por 100 reais, eu vou deixar toda a descrição no início desse vídeo, tá, olha essa promoção, 19,99, só aqui na Minas Moda, olha que linda agora pro frio, ó, perfeita, olha os detalhes, ó, várias cores, ó, várias estampas, nossa, eu tô apaixonada, pra isso, que lindas, vários modelinhos, tá, ó, que lindo, isso aqui usa muito, ó, usa bastante, lindas, né, ó, cada uma 20 reais, isso mesmo, barato demais, e você pode tá vindo comprar aqui pra revender, e tu vai ter um lucro de quê, de 100%, eu vou deixar toda a descrição aqui no início desse vídeo, ó, que lindos esses aqui, gente, olha os detalhes, top, 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 olha que lindas essas luzes, e é isso, eu vou deixar toda a descrição aqui pra vocês, no início desse vídeo, se inscreva, e deixa o teu like, olha que lindas, tchau, tchau, tchau.